A Restauração está no ar Vem marcando um novo tempo Venha participar Se organize agora Fique em boa companhia Em sua casa ou no trabalho Estamos juntos todo dia Vem fazer a diferença Essa rádio te convida Deixe a Restauração entrar Em sua vida e no seu lar Levando a palavra Esse é o nosso compromisso Fregando sempre a verdade Ganhando almas pra Cristo Então venha restaurar Venha louvar Venha participar Vamos juntos caminhar Então venha restaurar Venha louvar Venha participar Restauração está no ar Queremos fazer um convite muito especial Para você neste momento Queremos convidá-lo a participar dos cultos Na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos número trezentos e doze Aqui no centro da cidade de Porto Alegre Os dias de culto são Segunda-feira culto de libertação às quinze horas Nas terças-feiras o culto de ensinamento e doutrina Às dezenove horas e trinta minutos Nas quartas-feiras nove da manhã A consagração da União Feminina Com um culto às onze e trinta E um outro culto às quatorze horas e trinta minutos A consagração da União Feminina Encerra às dezesseis e trinta Quinta-feira Culto da União Feminina Da sede internacional às quinze horas E à noite também temos às dezenove e trinta Um culto de cura divina e libertação Sexta-feira também culto à tarde às quinze horas Sábados começam a consagração para toda a congregação A partir das nove da manhã com encerramento às dezessete horas E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica E à noite às dezenove e trinta Um grande culto a cargo da juventude No domingo nós temos também a escola bíblica dominical A partir das dezessete horas e trinta minutos E à noite dezenove e trinta Um grande culto público De salvação, cura divina e milagres Você é muito bem-vindo em nosso meio Venha e traga a sua família Livraria Ramo da Videira A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora Da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008 É responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos Além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações E também em outras instituições evangélicas É produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração Que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre Conheça nosso catálogo acessando o nosso site ramodavideira.com.br Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp Código de área 51 982 641450 Ramo da Videira Nosso objetivo é abençoar a sua vida Uma videira foi plantada Pra guiar muitos ao céu Logo crescerão seus ramos Pois foi regada pelas mãos de Deus E os ramos foram longe Duas décadas crescendo Muitas vidas Deus está salvando Muitas almas está restaurando Isso é milagre É restauração Lutando pela unidade E pregando santidade Os enfermos Deus está curando Os perdidos estão libertando Isso é milagre Isso é milagre É restauração Vamos vencendo Pela fé e pela graça Levando para as nações A palavra viva Erguendo a bandeira Da santificação Vivendo muitos milagres Pelo poder da oração Vamos vencendo Pela fé e pela graça Levando para as nações A palavra viva Paz do Senhor Paz do Senhor, irmãos Glória a Deus Que amém gostoso Muito obrigado pelas vossas orações O Senhor tem nos guardado nessa viagem Que nos meus 47 anos de vida Foi a viagem mais cansativa Todas Cheguei realmente Não era mais um Berto Era meio Berto Era meio Berto Mas graças a Deus Que o Senhor nos guardou Desde a saída Glória a Deus Providenciando as coisas No dia que nós saímos Houve aquele temporal em Porto Alegre O trânsito parou E parecia que íamos perder o avião Mas o tempo também prejudicou o avião O avião se atrasou E chegamos ali ainda O pastor Ezequiel Estava lá No aeroporto Ficou ali nos Nos acompanhando Até a saída O pastor Ezequiel E sua esposa Irmã Ivone Então ficaram ali comigo Com a minha esposa E foi uma benção Aleluia A viagem foi Correu tudo certo Chegamos lá Na Índia Chegamos Eu sei que durou 45 horas a viagem Nem me lembro bem Como é que foi E Lá em Markapur É uma cidade De quase 100 mil habitantes E ali nós chegamos Estava ocorrendo Um ciclone Naquele lugar Estava tudo cheio E o pastor Prabaque Estava dizendo Pastor Humberto Ano passado Quando o senhor veio Estávamos Uma grande seca E quando o senhor Chegou aqui A chuva começou E agora Nós estávamos Debaixo de uma Chuva torrencial Do ciclone E o senhor chegou aqui A chuva parou Amém Glória a Deus O senhor O senhor abençoou Mas é uma viagem Não é longa Irmãos São apenas 300 quilômetros Mas a gente demora 8 a 9 horas 10 horas Para fazer 300 quilômetros Porque a estrada É muito ruim Tem partes Que não tem estrada A gente cruza ali Por floresta E Tem de tudo ali Animais Enfim Teve uma hora Nossa viagem Que fomos parados Por uma congregação De macacos Eles são muito espertos Eles param No meio da estrada Aí eles obrigam Os carros a parar E quando os carros param Eles correm na janela E pedem comida Os macacos São São espertos Os indianos São mais espertos Que os brasileiros Os macacos São tremendos lá E É um lugar muito A Índia Irmãos É um lugar Que retrata bem A injustiça Do mundo Hoje A Índia Lançou Um foguete Para ir A Marte Um foguete Que daqui a 14 dias Está programado Para chegar Em Marte Então Um país Que manda O foguete Para Marte É o mesmo país Onde 42% Das crianças Não tem o que comer A cada 100 crianças 42% Não tem o que comer Subnutrição Fome Crônica É um absurdo isso Mas este é o retrato Da injustiça do mundo Ali Nós vimos mais uma vez A necessidade Do evangelho É uma população Imensa Debaixo De uma Profunda E total Miséria Profunda E total Miséria Irmãos Realmente Não tem o que comer Os filhos Do pastor Para Baca Aqui O Benjamim Engordou 8 quilos Em 4 meses Eu cheguei lá Depois de 10 dias Eles já estão Ficando magros De novo Porque O sistema Do país É assim Todos lá Só comem arroz Arroz e pimenta Arroz e pimenta É uma coisa Incrível E nós não conseguimos Entender como Eles comem tanta pimenta E eles não conseguem Entender como A gente não come pimenta Então é uma briga Sem Sem Vencedores Mas É o sistema O sistema Que crê Na reencarnação Essa doutrina Da reencarnação Realmente É uma doutrina Que aprisiona Aquelas almas Porque Eles creem Que estão assim Porque Estão cumprindo O seu karma Aqui Então isso aprisiona Toda aquela população Na miséria Se eles quiserem Voltar melhor Na outra vida Tem que Sofrer realmente Aqui Baixar a cabeça Ficar contente Passar fome Os filhos passando fome Se nascer Numa casta baixa É Os filhos vão ser Daquela casta baixa Os netos também Os avós também Eu pude experimentar O que é O sistema De casta Lá irmãos Pude entender melhor O que é Uma casta A casta Muitos anos atrás Um sacerdote Hindu Ele escreveu Um livro O livro Das castas Então Neste livro Das castas Ele dividiu Toda a população Da Índia Pelas suas profissões Então Neste livro Está lá Que os sacerdotes Os brâmanes São da Casta mais alta E assim foram dizendo Tais e tais e tais E Os trabalhadores Braçais São das castas Baixas Então Cada casta Baixa Recebe um nome Cada casta média Outro nome E a casta alta Outro nome Então Em princípio As castas Foram divididas Por profissões E a partir daí Então Todos os que Tinham aquela profissão Tiveram seus descendentes Dentro daquela casta Então Por exemplo O irmão Prabaca O irmão Prabaca É da casta Dos mala O que que são Os mala Eram todos Aqueles que Fabricavam Roupas Então Como é um serviço Braçal Eles são De uma casta Baixa Nasceram Dos pés De Brahma A esposa Dele É da casta Mandigala Que eram todos Os que faziam Sapatos Então Quando começou A casta Dos Mandigala Eram todos Os que faziam Sapatos Independentemente De qual família Pertensiam A partir dali Então Todos seus descendentes Aí sim A casta Virou uma questão De família Todos seus descendentes Então passam A ser Daquela casta Mandigala E essas castas São Cada casta Então Embora sendo Casta baixa Naquele desejo De defender A sua dignidade Então Mesmo as castas Que são baixas Que são desprezadas Por todos os demais Cada uma Delas se considera Superior A outra Então Elas estão Todas na miséria Estão todas Lá no Rodapé Da sociedade Mas O consolo Daqueles da casta Baixa É achar Que o outro É mais baixo Que ele Então Existe aí Dentro da miséria Existe um orgulho Dentro da miséria Então Por exemplo O da casta Mala Acha que Mandigala É pior Mas os Mandigala Acham não Os da mala São piores E por isso Eles não Eles não tem Comunhão Uns com os outros Então No campo Nas vilas Camponesas Cada Vilarejo Cada aldeia É de uma casta E eles são quase Inimigos Da casta Vizinha Não pode Casar Com Da casta Vizinha Então Por exemplo Quando o pastor Prabaca Foi casar Com a irmã Susana Foi um horror Ele era um pregador Do evangelho E o pai Da irmã Susana Era um pastor De uma igreja E ele convidava O irmão Prabaca Para pregar Na igreja Onde ele era o pastor Aí Quando eles descobriram Que os dois Estavam se gostando Foi um problema Muito sério Um problema Muito sério O irmão Prabaca Ele tinha curso superior Então Ele era um moço Muito Muito Cobiçado Por outros pais E lá na Índia É uma outra coisa Interessante Irmãos Que quando Uma moça Vai casar Com um rapaz O pai Daquela moça Tem que pagar Um dote Para o rapaz Tem que pagar Um dote Então Se um filho Tem Se um rapaz Tem bom estudo Se é bonito Ele exige Um dote maior E quem Pagar mais Leva Para os irmãos Terem uma ideia Uma jovem Lá Vem pedir oração Para mim Vem pedir oração Para mim Por quê? Porque o pai Dela é pobre E ela gosta Muito de um rapaz Mas o rapaz Só casa com ela Se o pai Pagar para ele E o pai Não tem dinheiro Para pagar para ele E ela já perdeu Um outro namorado Um outro noivo Estava noiva Ia casar Mas como o pai Não pôde dar o dote O rapaz Não quis mais ela E casou Com uma que tinha Que o pai Pôde dar dinheiro Então lá funciona assim E o Passou para a Baca Era Considerado bonito Com estudo E ainda Vai casar Com uma moça De uma casta inferior A casta que faz sapato Enquanto ele era da casta Que fazia roupas Foi uma oposição terrível Dos seus familiares Até hoje Muitos dos seus parentes Não Não querem nem falar com ele Porque ele quis casar Com uma moça De outra casta E pior Com uma moça pobre Filha de um pai pobre Que não lhe pagou dote Ele dizia Não, eu como cristão Eu tenho que quebrar isso Isso é diabólico Eu vou casar Com uma moça De outra casta E não quero dote E os seus familiares Ficavam indignados Com isso Os familiares Da irmã Susana Também Como que ela Quer casar Com um ala Que é Inferior a nós Os mandigala E causou uma confusão Tão grande Aí para impedir O casamento deles O pai da irmã Susana Enviou-a para o instituto bíblico Para bem longe dali Descobriu o instituto bíblico E mandou ela Para o instituto bíblico Mas lá no instituto bíblico Jesus a batizou Com o Espírito Santo E aí que seu coração Se incendiou mais Para casar com aquele pregador Piorou a situação Glória a Deus E a irmã Susana Fica muito contente Ela me contava E dizia assim É pastor O senhor vê Ele bonito E eu feia Meu pai pobre Não tinha dinheiro Pastor Tinha pai Que dava muito dinheiro Muito, muito money Muito money Muito money Por ele Mas ele abriu mão De todo money Para ficar comigo Então veja irmãos É uma situação É uma situação Totalmente diferente Da nós Vocês estão vendo Mesmo dentro Daqueles que se dizem cristãos Existe essa injustiça terrível Esta coisa horrível Essa excepção de pessoas Literalmente Excepção de pessoas Então é um outro mundo Um mundo completamente miserável Onde as mulheres trabalham Para ganhar Dois dólares por dia Quatro reais por dia Na frente do nosso hotel Que ficava na principal avenida de Marcapur Eu não estou falando de uma cidadezinha Irmãos Estou falando de uma cidade Quase de 100 mil habitantes Estou falando Não de uma favela Não de um subúrbio Não Estou falando do centro da cidade Da avenida principal da cidade No principal cruzamento da cidade Ali não existe Shoppings Não As coisas são todas São banquinhas Que vão ao longo das ruas Ele tinha uma banquinha De fazer brita E ali duas mulheres Passam o dia inteiro Quebrando pedra com o martelo Trazem para elas Umas pedras desse tamanho E elas convertem Essas pedras grandes Em pequenas pedras Brita Elas fazem brita Das oito da manhã Às oito da noite O dia inteiro Sem parar Só param para comer Uma tigela de arroz No domingo Isso me chocou muito No domingo Lá não existe sábado Não existe domingo Eles trabalham direto Porque Se não trabalhou Não come Se ganha por dia Só funcionário público Ganha por mês O resto É por dia Se fez Se trabalhou Ganhou Não trabalhou Não ganhou Ela trabalhou domingo Até meio dia Estava tão cansada Que ela deitou Em cima Ela simplesmente pegou E deitou em cima De um monte de brita E dormiu Dormiu toda tarde O domingo Toda noite No outro dia Segunda de manhã Aquela coitada Irmão Você acorda Em cima daquele monte De brita E volta a quebrar pedra É muito triste Isso Irmãos O banheiro dela Ela é a valeta Que passa na frente Do hotel Eu tirei uma foto Mandei pra vocês Até Eu cheguei duas Da manhã No hotel E tinha um porco Comendo As sobremesas Ali Então meus irmãos Porco lá É que nem cachorro O rivera lá Está aqui Eles andam pelas ruas Assim Fussando E limpando a rua Os humanos Sujos E os porcos Limpam São os garis Lá do Daquele sistema Então irmãos É uma situação Terrível Terrível Você chega em Aedrabad Que é a capital Ali você encontra Bairros Edifícios luxuosos E ao lado Daquele edifício Luxuoso As pessoas Dormir no chão Mas um povo Que quer Deus Um povo Que busca Deus Eles querem Tanto Deus Que para eles Tudo é Deus Um formigueiro É Deus Uma árvore É Deus Um macaco É Deus Uma formiga Pode ser Deus Mortos Que morrem Os famosos Viram Deus De tanto Que eles querem Deus Eu pude entender Irmãos Que a idolatria Daquele povo Não é a fuga De Deus É o anseio Que eles tem De achar Um Deus Verdadeiro Porque eles Buscam tantos Deuses Porque os que eles Têm Não os satisfazem Por isso Eles querem Mais um E mais um E mais um E mais um Aleluia Oh glória a Deus E Deus Me deu Essa experiência Irmãos De ver Que aquela Fome deles Pode ser saciada Pelo poder E pela manifestação E demonstração Do poder de Deus Glórias a Deus Ali eu pude ver Indus Aceitando Jesus Pude ver Muçulmanos Aceitando Jesus Glória a Deus Glória a Deus Um dos cultos Uma muçulmana Que nunca tinha vindo A uma igreja evangélica Os irmãos Fizeram um anúncio Distribuíram panfletos E ela veio Para conhecer O pastor brasileiro E na hora Que nós fomos Orar por ela Ela foi a primeira Que veio Para receber oração Jesus a curou Imediatamente Aleluia E agora Aquela mulher Que antes Adorava a Maomé Ela dizia Eu quero Jesus Eu quero Jesus Eu quero Iessu Aleluia Bendito seja O nome do Senhor Fomos pregar Numa vila Muito distante 45 quilômetros De Marcapur Uma vila Que fica no meio De uma floresta Ao pé De uma serra Quando se chega lá Por todos os lados Tem outdoors Do governo Falando a respeito Do tigre de bengala Os irmãos perguntaram Para mim Pastor Humberto Tigre de bengala Porque ele é muito velho Ele usa bengala Não irmãos Tigre de bengala É porque ele vive Junto à região Do golfo de bengala E é considerado Um dos tigres Mais ferozes do mundo Ou talvez O mais feroz Então ali tem Muito desse tigre É realmente Lá numa floresta Você chega Em uma estradinha Que os galhos Vão raspando No carro Chegava a dar dó Do taxista E quando chegamos lá Lá naquele lugar Tão distante Aleluia Tão distante daqui Irmãos Lá no meio Da floresta Lá tem um guerreiro Lá tem Um Restauração Lá Glória a Deus O irmão É o irmão Mocondéia Foi alcançado Por uma missão Luterana Lá naquele Fundo de mundo E ele foi lá Em Marcapuro E Jesus o batizou Com o Espírito Santo A nossa igreja Glória a Deus E ele voltou para lá, ele não conhece muito de Bíblia Ele não conhece muito da palavra de Deus Mas ele disse, eu quero anunciar para este povo que Jesus salva, que Jesus cura Que Jesus batiza com o Espírito Santo e que a Bíblia é a palavra de Deus Ele já levou cinco pessoas ao batismo naquela vila Uma vila com mais ou menos cinco mil habitantes Glória a Deus E eu cheguei lá, eu imaginei que encontraram umas cinco, seis pessoas lá com ele Mas não, ele tinha feito um anúncio pela rádio da cidade A rádio da cidade são dois alto-falantes, Cris Cornetão, antigo Que a gente não vê mais aqui, aquela é a rádio da cidade Ele tinha anunciado lá que o pastor brasileiro ia lá E quando eu cheguei lá, meus irmãos, tinha mais de cem pessoas No início do culto tinha 110 pessoas Não sei quantos mais chegaram depois, todas sentadas no chão E começamos a cantar E antes, quando eu cheguei, um bêbado veio me afrontar, um hindu Tomou lá e veio me afrontar E não queria deixar a gente pregar Aleluia Mas não demos atenção para aquilo E, meus irmãos, a glória de Deus caiu naquele lugar Foi uma glória tão grande, irmãos O pastor para a Baca disse assim, pastor Humberto Todos os meus pelos estavam arrepiados Os meus cabelos das pernas, da cabeça, arrepiava tudo Era muita glória de Deus Aleluia Aleluia Oh glória a Jesus E quando fizemos o convite Mais de 30 hindus que nunca tinham assistido uma reunião evangélica Nunca tinham assistido uma pregação evangélica na sua vida Mais de 30 hindus vieram à frente e disseram Nós aceitamos Jesus Nós reconhecemos que Jesus é Deus Aleluia Oh glória a Deus E fizemos uma fila ali para orar pelos enfermos Bendito seja o nome de Jesus E a terceira mulher que chegou ali Jesus a curou instantaneamente de um mal que ela sofria há muito tempo Ela começou a tremer, tremia, tremia, tremia E depois desatou num pranto tremendo E eu fiquei preocupado Por que a senhora está chorando? E ela disse, eu estou chorando Porque este Jesus que eu criei agora me curou Ele me curou Aleluia Glória a Deus Meus irmãos, nós ficamos muitas vezes tão apegados com as picuinhas desta vida Meus irmãos Aleluia 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 Tantos que tem tanto e querem mais Não pode orar porque querem mais do mundo Tem tanta dificuldade em obedecer a palavra de Deus porque querem mais do mundo E lá aquelas pessoas não tem nada mas vivem Lá se pode entender o que Jesus disse A vida de um homem não consiste naquilo que ele tem Aquelas pessoas não tem nada Deste mundo Mas elas tem o que mais precioso alguém tem É a sua alma Porque tudo que você tem você vai deixar aqui na terra Tudo que você tem você não vai levar no caixão A única coisa que você vai levar para a eternidade É uma alma salva ou uma alma perdida Aleluia Eu glorificava a Deus Eu gostaria de levar toneladas de arroz para aquela gente Mas não podia Eu gostaria de levar um trator para eles lavrarem aquelas terras pedregosas Mas não podia Mas eu dizia Jesus Eu estou levando o que mais precioso eu tenho Eu estou trazendo a ti neste lugar Aleluia 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 E eu olhava para aqueles indianos aceitando Jesus Eu dizia Jesus Esta pessoa nesta miséria Esta pessoa nesta pobreza Esta pessoa tão magra Ela agora tornou-se mais rica que os brasileiros Que não te querem Aleluia Aleluia Eu voltei mais crente da índia A outra vez que eu tinha ido Não pude andar no meio do povo Foi muito corrido Foi uma viagem de reconhecimento Mas desta vez a gente pode entrar no meio daquelas pessoas Pode entrar nas casas delas Aleluia Aleluia A única casa que eu tinha entrado era a casa do irmão para a Baca Que embora inferior ao sistema brasileiro Em questão de conforto Mas conhecendo os outros indianos Passou para a Baca um milionário Quando eu cheguei na casa dos pais do irmão para a Baca Por exemplo Eu fiquei impressionado Irmãos A sala não tem teto A água da chuva cai A sua sala O único móvel que tem é um catre Feito com tiras de pneu de carro Que são trançados em cima de um quadro A sua cozinha É meramente um borralho E algumas panelinhas em cima daquele fogo Nenhuma trempe tem Nenhuma grelha tem Aleluia Aleluia Mas quando eu cheguei lá Aquele homem saiu daquela choça Chorando Com as mãos levantadas Dizendo Aleluia Aleluia Ele me abraçou Ele chorava E dizia Aleluia Deus mandou o pastor Humberto aqui na minha casinha Deus é bom para mim Deus não esqueceu de mim Deus mandou este homem de Deus lá do Brasil Neste lugar Onde ninguém chega Onde ninguém chega Onde o governo não chega Mas Jesus está aqui Oh Aleluia Ele ouviu uma coisa impressionante Irmãos A casa dele é baixinha O quarto onde vivia ele A esposa e todos os filhos juntos Lá as famílias moram todas no mesmo quarto As casas invariavelmente tem a varanda E uma peça grande onde todos moram E o banheiro Pastor Humberto O banheiro no mato A sua casa tão simples Mas aquele homem do lado da sua casa Construiu uma outra peça Uma peça muito simples A gente tem que se abaixar Para entrar naquela porta Mas nessa outra casa do lado Todas as paredes Estão construídas O forro De palha Bem trançadinho Enquanto na casa do pai do Momprabaco O chão é de esterco de vaca O piso não é cerâmica Anônimos É esterco de vaca Eles desmancham o esterco de vaca Na água e passam lá Os irmãos que acompanham o site Sabem disso E passam na camada de esterco de vaca Esse é o assoalho das casas Mas na casa que ele fez para Deus O piso é de pedra As paredes estão todas rebocadas Aleluia Ele disse Isso aqui eu ergui para o meu Deus Que me salvou Ele me salvou, pastor Aleluia Aleluia Que pensamento lindo este Na minha casa O chão é de esterco de vaca Mas na casa do meu Deus O chão é bonito Aleluia Glória a Deus Você pode dar glória a Deus? Na minha casa não tem telhado Mas na casa de Deus Eu fiz o telhado Aleluia Eu perguntei para ele Irmão, quantas pessoas Vêm aqui na igreja? Ele disse Vinte e cinco pessoas Vinte e cinco pessoas Vêm aqui E eu prego aqui Pastor Ele disse Eu prego Eu coloquei esse mastro aqui E lá em cima Ele colocou duas cornetonas Aquelas cornetonas antiga Aquelas de verdureira Sabe? Ele disse assim Eu prego para todo esse povo Todos os dias Eu prego uma mensagem de manhã Uma mensagem de tarde Aleluia Eu disse para ele Irmão, nós vamos mandar a cadeira para cá Naquele dia Vocês levantaram uma oferta Para mim aqui Para eu levar para a Índia Vocês levantaram Deu dois mil reais Aquela oferta Deus abençoe os irmãos Que cooperaram Eu economizei tudo o que pude Irmãos Economizei tudo o que pude Economizei tudo o que pude Eu mesmo fiz a minha comida lá Comi bolacha Que eu levei daqui Glória a Deus Para não gastar nada Aquele dinheiro que vocês deram comigo E eu pude comprar as cadeirinhas para ele Aleluia Pudemos comprar uma moto Para a Baca Pudemos comprar todo o escritório Para a igreja Com mais mil idosos Que nós nos mandaram ali Aleluia Com dois mil dólares Nós conseguimos fazer tudo isso Passar uma semana lá Viajamos centenas de quilômetros Resolvemos tudo o que nós fomos resolver Aleluia Registramos a igreja A nossa igreja reconhecida pelo governo da Índia Glória a Deus Abrimos a conta bancária da nossa igreja Organizamos toda a secretaria da igreja Compramos a moto para eles Zero quilômetro Uma onda CB Twister Glória a Deus Tudo isto com dois mil dólares Glória a Jesus Aleluia 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 Podemos dar glória a Deus Se pode fazer muita coisa na Índia Se pode ganhar milhares de almas lá Milhares de almas estou dizendo, irmãos Nesses dias que a gente esteve lá correndo Não podia nem orar muito Chegava todos os dias no hotel Uma e meia, duas na madrugada E sete da manhã já estava em pré para orar O Senhor fez muitas maravilhas Eu não vou dizer as maravilhas que Deus fez Dá a impressão que a gente está se elogiando Embora é tudo Deus que fez Nem vou falar o que Deus fez lá A eternidade vai revelar Glória a Deus Eu só quero pedir uma coisa para vocês Valorize o que é, tem valor na vida Eu estive pensando, irmãos Muitas vezes a bênção que Deus nos dá Se transforma em maldição Porque nós esquecemos do Deus que nos deu aquilo E passamos a adorar aquilo que Deus deu Deixamos de amar o Deus que nos deu a vida E passamos a adorar a vida Nos esquecemos do Deus que tem feito Tantas coisas por nós E passamos a nos apegar e amar aquilo que Deus nos deu Aleluia Eu vi aqueles obreiros lá, irmãos Aqueles crentes que vieram de longe Para participar dos cultos Terminavam os cultos E eles ficavam ali Enquanto eu não saía de lá Que eu tinha que resolver assuntos Tinha que escrever as reportagens para os irmãos Tinha que responder muitos e-mails Eles não saíam ali Em prontidão Aí quando não aguentavam mais Eles dormiam Dormiam no chão, irmãos Aqueles crentes que vinham de longe Comiam só um pratinho de arroz E deitavam no chão da igreja Só com uma esteira Nem um acolchoado, nada Só uma esteira E ali eles se deitavam Se enrolavam no cobertor Eles são muito friorentos Lá estava 28 graus E eles estavam batendo o queixo de frio Imagine, com 28 graus A gente quer ar-condicionado Lá eles se enrolavam no cobertor E ali dormiam no chão Sem reclamar Se tinha para comer, amém Se não tinha, amém também Pastor Jorge O irmão Leonardo Chegou para mim E disse assim Pastor Humberto Temos 50 obreiros Para ir para o retiro Nós estamos oferecendo Um retiro para os obreiros E passar dois dias Com a gente Orando, buscando a Deus Eles vão ter quarto Vão ter comida Vão ter colchão Na beira do mar Com a brisa do mar E muitos não querem E lá aquele pessoal Anda a pé A pé Caminha uns 6 quilômetros E no culto E deita no chão Para ficar ouvindo A palavra de Deus Aqueles hindus Quando aceitam Jesus Irmão Salvador Eles amam Jesus Tudo que eles leem na Bíblia Eles querem obedecer Irmãos Eles procuram coisas Para obedecer na Bíblia Quando nós chegamos lá Descobri que eles tiravam Oferta só no domingo Aí eu perguntei Irmão Prabaca Por que que Os irmãos aqui Levantam oferta só no domingo Não pastor É que a gente leu na Bíblia Paulo escreveu Paulo escreveu para os corintos Quando eu for ter convosco A juntar o dinheiro No primeiro dia da semana Então a gente achou Que Deus queria Que a gente desse oferta Só no domingo Então a gente vai juntando Dinheiro toda semana Para cumprir a palavra A gente quer cumprir Toda a palavra Eu disse Não meu irmão Ali Paulo estava dizendo Que ele ia passar Por Corinto Em direção a Jerusalém E ia levantar uma oferta Ah é assim É Então tá bom No culto da noite já Irmãos Olha o pastor Humberto Me diz que todos os cultos A gente pode trazer Uma oferta para Deus Amém Aí lemos lá Algumas passagens da Bíblia Eles puderem entender Se você mostrar na Bíblia Irmãos Alguma coisa Eles obedecem Eles não discutem Eles obedecem Eles querem obedecer Deus Eles querem seguir Deus Eles passaram tantos anos Tentando achar Deus E muitos vieram dizer Para mim Pastor Humberto Eles vieram Dar testemunho para mim Pastor Humberto Eu era Adorava o elefante Outro diz Que eu adorava o Krishna O outro adorava lá O macaco E adorávamos tantos Deus E buscamos tantos Deus E não encontrávamos E um dia descobrimos O Deus Que fez o macaco Agora a gente descobriu O Deus que fez o elefante Agora a gente descobriu O Deus que fez o cachorro Glória a Deus Pastor Se nós seguimos Deuses que eram criaturas Como não vamos obedecer O Deus que criou Todas as coisas Aleluia Aleluia Que coisa linda Uma pessoa que se delecia Com Deus Eu posso entender Que nós aqui Meus irmãos Nos criamos Ouvindo falar em Deus E Deus para cá E Deus para lá E não nos damos conta Do que é isto Não nos damos conta Do que é Conhecer o Deus Que criou os céus E a terra Não nos damos conta Que nós adoramos Um Deus Que demonstrou O seu poder A sua divindade Na história Na história da humanidade Que enviou Jesus Que nasceu De uma virgem Que morreu Ao terceiro dia Ressuscitou E não foi alguém Que trezentos anos Depois disse Ah trezentos anos Atrás morreu Alguém ressuscitou Não A mensagem Do evangelho Foi contemporânea Os acontecimentos Havia centenas De testemunhas Que viram Jesus morrer Que viram Jesus Ressuscitar Que viram Jesus Subir aos céus Não pregamos Uma lenda Não pregamos Um conto Não Pregamos alguma coisa Que aconteceu As pessoas viram Testificaram E morreram Pelo seu testemunho E não nos damos Conta disto Muitas vezes E não nos damos Conta disto Aleluia Eu cheguei Domingo Aqui de domingo Para segunda De madrugada Estava muito Muito cansado Muito cansado 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 mesmo Foram mais de 45 horas De viagem Sem dormir Aí estourou A dor de cabeça Forte do estresse Cheguei Fui lá para o sítio E ontem Passei lá Capinando Passei roçando E olhava Para aqueles Alfaces Deu uns alfaces Agora desse tamanho Lá na casa de retiro Uma coisa impressionante Enche uma sacola E eu me lembrava Lá da Índia Irmãos O repolho Os irmãos me trouxeram Um repolho O melhor repolho Que eles encontraram Era menor Que a minha mão Menor Que a minha mão Irmãos E nós aqui Com os repolhos Com os alfaces Grandes E nos queixando E não queremos Fazer a obra de Deus Irmãos Estamos apegados Nos alfaces Nos repolhos Nas carnes Aleluia Aleluia O valor Que eles dão Para uma galinha Lá é impressionante O pastor Para a barca Chegava Que aquela galinha Me dava Lá eles matam Na hora Não é como aqui A pessoa vai lá No mercado Quero uma galinha Eles pegam Na hora a galinha Passa a faca Põe num balde D'água quente E entrega Quero uma ovelha Puxa a ovelha Lá e Crava a faca Bata a ovelha Descarneia Na hora E entrega Porque não tem sistema De refrigeração Lá Tudo na hora Ele trazia com todo Cuidado Aquela galinha E me dava Aquela galinha Para eu cozinhar Para eu fazer As minhas canjas Os meus arroz Com galinha Lá sem pimenta Como se fosse Uma coisa preciosa Aleluia Vamos fazer uma coisa Mais para o Deus Irmãos Vamos deixar De nos apegar A essas coisas Daqui Amanhã Quando o senhor For comer Sua salada Se o senhor Não for jejuar Irmão Olha para aquela salada E agradece a Deus E diz Deus Eu te agradeço Por essa salada Por esse bife Aleluia Eu te agradeço Por isso Deus Eu vou te servir Eu vou fazer alguma coisa Por outras pessoas Eu vou dar a minha vida Para Deus E pelos outros A minha riqueza Está no céu Aleluia Quem quer se doar Quem quer se doar Mais para Deus Hoje Quem irmão De coração De verdade Vou pedir que vocês orem Semana que vem Segunda-feira que vem Os pastores vão dizer Se enviamos ou não A irmã Mari E shirme Para a Índia Eu olhava aquelas coisas lá E pensava assim Pobre da irmã Mari Aqui Mas se Deus assim quer Ela está disposta Eu creio que a irmã Mari Vai ser Se for aprovada Pelos pastores Vai ser a primeira Missionária De nossa igreja Pesará uma grande Responsabilidade Sobre ela Porque se der certo Se abre uma porta Para quem sabe Centenas de missionários Irem pelo mundo Se der errado Uma porta se fecha Vamos orar Para que os pastores Tomem a decisão Correta Aleluia Mas eu sei de uma coisa Deus está esperando Homens e mulheres Que digam Eis-me aqui Senhor Homens e mulheres Que se doem para Deus Que façam tudo Por Deus Que entendam Que essa vida É tão curta Que entendam Que tudo Que a gente ganhar Aqui Não só vamos levar Nada Nada A única coisa Que vamos levar Para a eternidade Que fizemos para Deus E pelo próximo Tudo que nós fazemos Para nós Fica aqui Tudo que você faz Para si mesmo Fica aqui Você só leva O que faz Para Deus E o que fez Pelo outro Mas nós só queremos Para nós Para nós E para nós Estamos jogando Todo o nosso tesouro No ralo Imagine se alguém Dissesse assim Para você Tome aqui 50 mil dólares Toma aqui irmão Pega 50 mil dólares Daqui uma hora Você tem que estar No salgado filho E você vai viver Quantos anos o senhor tem O senhor está com 50 anos O senhor vai viver Até os 80 anos Com esses 50 mil dólares Lá na Índia Aí o senhor pega Os 50 mil dólares E o senhor gasta Daqui o salgado filho E vai viver 30 anos Sem nada É o que as pessoas fazem Deus está dizendo Eu te dou O meu espírito Eu te dou A minha graça Eu te dou O meu poder Para você juntar Recursos aqui Nestes poucos Danos de vida Que tu tens Para viver Uma eternidade Tu vai viver A tua eternidade Com esse dinheirinho Que tu vai juntar Até o aeroporto Da eternidade E as pessoas Irmão Gastam tudo Até o aeroporto E embarcam Sem nada Embarcam Sem nada Gastam tudo Que tem Até o aeroporto Vamos pensar Nisso Irmãos Vamos deixar Deus renovar Em nossa vida A alegria Da salvação O primeiro amor Aleluia Glória a Jesus Nós vamos ficar Em pé Neste momento Não teve Estudo bíblico Hoje Teve só um testemunho Não teve Mensagem Hoje Não é Pastor Humberto É irmão Não teve mensagem Teve só um testemunho Mas eu espero Que esse testemunho Tenha feito alguma coisa No seu coração Quem quer se entregar Para Deus Levante as duas mãos Aos céus Todos que querem dizer Senhor Eu quero me entregar Inteiramente Para ti Quero fazer mais Para ti Senhor Quero fazer mais Pelos meus irmãos Mais pelo próximo Eu quero juntar O meu tesouro Não aqui Onde a traça Corrói Onde a ferruge Corrói Onde o ladrão Rouba Balmina Eu quero juntar Tesouros No céu Aleluia Quando você enxergar Aqueles lindos pés de alfasta Ali na braça Dá glória a Deus Agradeça Mas se lembre também Que você não pode Se apegar em nada Desta vida Mas agradeça Profundamente Por aquilo Que Deus te dá Quando você chegar Lá no mercado E ver aquela carne Bonita Aquela picanha Você pode comprar Aquela picanha E você tem dinheiro Agradeça a Deus Profundamente Por isso Mas não deixe Aquela picanha Te fazer achar Que este mundo É o céu Este mundo Não é o céu Aleluia Há miseráveis Nesta vida Pastor Guaraci Que são mais ricos Do que os mais ricos Do mundo Aleluia Aleluia Jesus E a riqueza maior Que nós podemos ter Jesus A vida eterna A comunhão com Deus Fazer alguma coisa Para Deus Que coisa linda Aleluia Deixa eu contar Só o último testemunho O irmão Kondéia Ele é O mecânico De motobombas Daquela vila Eu perguntei Quanto que ele ganha Por mês Trazendo para reais Ele ganha Ele ganha Trezentos e sessenta reais Por mês Por mês Mais ou menos Eu cheguei na casa dele A esposa dele Olhou para mim E começou a chorar Ela olhava para mim Parecia que não acreditava Que eu estava na casa dela Uma casa só De duas pecinhas Só a varanda Aberta E o quarto Onde ela O marido E as três meninas Dormem Não tinha Não tinha nenhuma cama Não tinha nenhum armário Nenhum guarda-roupa Só umas partilheirinhas E as esteiras Para deitarem no chão Eram todos os móveis Que ela tinha Mas ela olhava para mim E ria e chorava E dizia assim Estoutran 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 Aí pegou uma nota De quinhentas rupias Quinhentas rupias Dá Vinte reais É uma Um real Compra vinte e cinco rupias Vinte reais Aquela mulher pegou Agarrou a minha mão E colocou Aquele dinheirinho ali Aleluia Ela estava louvando a Deus Ela está emocionada Por poder dar vinte reais Para um pastor Me deu vontade De não pegar aquele dinheiro Eu pensei Eu que tenho que dar Para ela E Deus disse Para mim Pega Ela não está dando Para ti Ela está dando Para mim Aleluia Aleluia Eu estou emocionado Me desculpem Minha emoção Vamos adorar A Deus Vamos adorar A Deus Aleluia Eu perguntei Para o Condéia Paul Condéia Tu está disposto A se entregar Totalmente Para Jesus Deixar A tua mecânica Ele disse Pastor É tudo Que eu quero Pastor Faz oito anos Que dia e noite Eu digo Jesus Eu quero ganhar Almas Jesus Eu quero viver Só para ti Jesus Aleluia Nós vamos sustentar Esse obreiro Vamos ou não vamos Aleluia Glória Glória a Jesus Vamos orar Agora Eu quero primeiro Na tua vida Ele vai mudar A tua história Livraria Ramo da Videira A Ramo da Videira É a editora Livraria E distribuidora Da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração Fundada oficialmente Em 2 de junho De 2008 É responsável Pela edição Publicação Comercialização E distribuição De livros E materiais evangélicos Além de camisetas Bíblias E outros periódicos E produtos Que de alguma forma Divulguem a fé cristã Todo material de ensino Que a nossa igreja Tem utilizado Em suas centenas De congregações E também Em outras instituições Evangélicas É produzido Exclusivamente Pela editora Ramo da Videira Está localizada Dentro do complexo Da sede internacional Da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração Que fica na Avenida Farrapos Número 312 No centro da cidade De Porto Alegre Conheça nosso catálogo Acessando o nosso site ramodavideira.com.br Para maiores informações Entre em contato Com o nosso serviço De atendimento Ao cliente Pelo telefone WhatsApp Código de área Cinquenta e um Nove oito dois Meia quatro um Quatrocentos e cinquenta Ramo da Videira Nosso objetivo É abençoar a sua vida Queremos fazer um convite Muito especial para você Neste momento Queremos convidá-lo A participar dos cultos Na sede internacional Da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração A nossa sede Fica localizada Na Avenida Farrapos Número 312 Aqui no centro Da cidade de Porto Alegre Os dias de culto São Segunda-feira Culto de libertação Às quinze horas Nas terças-feiras O culto de ensinamento E doutrina Às dezenove horas E trinta minutos Nas quartas-feiras Nove da manhã A consagração Da união feminina Com um culto Às onze e trinta E um outro culto Às quatorze horas E trinta minutos A consagração Da união feminina Encerra Às dezesseis e trinta Quinta-feira Culto da união feminina Da sede internacional Às quinze horas E à noite Também temos Às dezenove e trinta Um culto De cura divina E libertação Sexta-feira Também culto À tarde Às quinze horas Sábados Começam a consagração Para toda a congregação A partir das nove Da manhã Com encerramento Às dezessete horas E ao meio-dia Nós temos Administração Da escola bíblica E à noite Às dezenove e trinta Um grande culto A cargo da juventude No domingo Nós temos também A escola bíblica Dominical A partir das Dezessete horas Trinta e trinta minutos E à noite Dezenove e trinta Um grande culto público De salvação Cura divina E milagres Você é muito bem-vindo Em nosso meio Venha E traga Sua família Tchau 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 Tchau